É isso aí galera! A gente hoje vai ter a janta, que vai ser o charuto ou a trouxinha. O vídeo já deve ter saído aí no canal, vou linkar aqui pra vocês. E agora a gente vai fazer a sobremesa. A gente vai fazer 6 quilos de sobremesa, com 3 ingredientes, super fácil de fazer. É especialista. Que é isso aí! Meia lata de leite condensado, da marca que vocês preferirem. Uma colher de manteiga, ou margarina, e uma xícara de amido de milho. E uma coisa que eu gosto muito. Goiabada. Eu vou fazer uns com o outro sem. Você coloca goiabada neles. E a gente vai mostrando a receita deles, fazendo deles pronto pra vocês. Acompanhe aí. Isso mesmo! Se você gosta de vídeos culinários, já dá o like! Dá o like! E fala pra gente qual a gente pode fazer. Qual a próxima arte na cozinha que nós podemos fazer. Porque a gente tá nessa quarentena, a gente tá comendo mais que tudo. Então né galera! Compartilha esse vídeo aí pra aquele seu amigo que já engordou uns quilinhos. Porque estamos tudo nessa situação. E bora fazer mais coisas gostosas pra comer. É isso aí! Bora lá! Vai começar o show! É doido! O que você tá botando aí? Uma colher não precisa ser muito cheia de manteiga. Tá gente? Lava as mãos, tá bom? A gente vai começar a fazer a brincadeira. Essa desesperada já lavou a mão três vezes. Três vezes fora a força! Aí você vai colocar uma xícara de anilho de milho. Que normalmente... Eu meço a xícara no copo, tá? Olha lá! Prova! Fala que eu sou desastrada! Olha o que ela apronta! Dessa vez eu usei! Eu fiz outra! E meia de leite condensado! Hummm! E aí é só mexer, pessoal! Mexe, 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 mexe! Ih, é derrubando tudo! Vocês estão vendo isso, né? Faz parte da culinária! A mãe não gosta, gente, de fazer essa parte! Eu odeio colocar a mão nas coisas! A carinha! A mãe não gosta de ser embaixo da unha! Eu detesto essa parte! Mas tem que ser com a mão, galera! Porque ela tem que desgrudar! Ela tem que ficar assim, ó! Não pode estar grudando! Se ela estiver grudando, você coloca um pouquinho mais de anilho de milho! Então, essa é a consistência! Chegar bem pertinho pra vocês verem! É, ó! Ela não pode estar grudando! Nós vamos com a forma untada! Porque eu não tenho formante aderente! A gente vai fazer bolinhas! E vai colocando! Espaçadamente! Porque elas incham, tá? Então, tipo, elas vão ficar no forno há cerca de 10 minutinhos! Porque elas têm que ficar branquinhas! Elas não podem ficar douradas! É sequinhos, sequinhos! É branco, não é dourado! Então, tem que ficar bem de olho! E, ó! Vai fazendo as bolinhas! Que bonitinhas! Aê! Agora você dá uma leve amassadinha assim com o garfo! Deixa eu chegar bem pertinho! Vai ficar desenhadinho! E, nesse caso, alguns eu vou fazer com goiabada e outros não! Então, você pode colocar a goiabada em cima dele! Ai, que bonitinha! Olha, mãe! E a bicha é sem miséria, hein! É que é sem miséria, pô! Já é quarentena! Ainda não tem miséria! Misericórdia! Agora vamos levar ao forno e esperar! Olha aí, galera! Vai começar a desenformar as bolachinhas! A Mândis é bruta! Já vem com a faca! É, gente! Não precisa de faca, tá? Ela fica certinha! Não precisa de faca! Porque a minha forma não tem antiaderente! E, Timalee! Aí, ela dá uma leve grudadinha, tá? Mas o certo é elas ficarem bem branquinhas assim! Nem esse douradinho do lado elas não precisam ter, tá? Elas têm que ficar bem branquinhas mesmo! É que meu forno, ele tem um leve probleminha mental! Dizem que as coisas puxam os donos! Verdade! Não precisa se concordar! E, já, já, vamos para a última e melhor parte! Olha aí, pessoal! A parte mais deliciosa desse vídeo! Dona Mândis está ansiosa aqui esperando! Bora provar a bolachinha! Como nós já jantamos, tomamos vinho! A Mica não vai provar porque era vegana, né? E vai manteiga e vai leite condensado! Então, o que sobrou para provar? Foi eu mesmo, né? Eu fiz o que provo, né? Então, vamos lá! Gostou! Ela é bem sensível, como vocês veem, ó! Ela quebra muito fácil! Porque o intuito dela é derreter na boca, né? Porque ela realmente é um amanteigado! E é isso aí, galera! Bora colocar as receitinhas para a gente fazer aí no canal! Para a gente poder fazer mais arte na cozinha! Isso aí! Já corre, ó! Dá o like! O like! E se inscreve! Beijinho! Beijinho da Mica! Uh! Tchau!